Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí e estou aqui continuando uma série de vídeos sobre as praias portuguesas. Agora eu estou aqui numa praia fluvial que fica próxima à Braga. Já fiz um vídeo mostrando a praia de Adaufi, que eu acho que é a principal praia fluvial da cidade. Mas agora eu estou aqui em uma que é de Maryland. Bastante próximo, você pode pegar o ônibus ao do carro número 2. A passagem custa 2 euros do centro de Braga até aqui. Bom, vou mostrar um pouco pra vocês. Eu já tomei banho, água muito, muito fria. Eu acho que pra você conseguir mergulhar e nadar aqui, você precisa treinar um pouco tomando banho gelado. Porque a água é realmente muito, muito fria. Pra quem não viu o vídeo passado, praia fluvial, na verdade, é um rio, não é? É a maneira como eles chamam. Esse rio aqui é o rio Cávado, que é o mesmo rio da praia fluvial de Adaufi. A diferença é que a beira, a orla, por assim dizer, vai mudando e também a infraestrutura, por exemplo. Aqui nessa praia de Maryland, a estrutura não é muito grande, mas eu acho que é porque também não tem tantas pessoas assim. Hoje está mais ou menos cheio porque hoje foi o dia mais quente aqui em Braga. Os termômetros estão marcando 35 graus. Então é impossível ficar dentro de casa. Essa praia aqui se encontra num pequeno município, Vila do Prado. Então, assim, é muito perto da Vila do Prado. Não é assim que você precisa fazer uma trilha pra chegar. Não, você chega na Vila do Prado, vira ali à direita, depois de onde o autocarro lhe deixar. E aí você já caminha por uns 800 metros e já está aqui nessa praia. Você vai, por exemplo, que ali na ponte passa carro comercial, carros do dia a dia, ou seja, é um percurso normal. Não é um lugar escondido, retirado. Eu dei um mergulho, nadei aí por uns 10, 15 minutos. Nossa, já fiquei muito, muito cansada. Mas eu estou até pensando em voltar porque o calor não melhorou. E olha que agora já é quase 6 horas da tarde. E pelo contrário, por exemplo, quando eu cheguei aqui, que era mais ou menos 3, os termômetros marcavam 32 graus. Aí agora é 6, ao invés de baixar, está 35. Bom, então aqui tem essa área onde as famílias trazem as comidas, tem as mesas. Ali, se você quiser, vou mostrar aqui. Tem uma imensa churrasqueira. Estava muita gente fazendo, assando sua carne, traz o seu carvão. Tem vários compartimentos ali. Bom, ali é o banheiro, que para falar a verdade é gratuito, mas eu não gostei muito. Não é tão organizado como ali da Praia Dia da UF. Mas dá para entrar de boa, assim. É meio sujinho, mas enfim. Ali tem uma, tipo uma lanchonete, que pelo que eu já pude ver ali, não vende muita coisa não. Mais um picolé gelado, como eles falam aqui, bebida e tal, uns aperitivos. Ali, depois da ponte, tem uma outra praia, que é a Praia de Faião. E lá, assim, tem muito mais pessoas, porque também tem uma infraestrutura melhor e tal. Eu ainda não fui lá, mas eu vou agora. E provavelmente, quando lá chegar, eu mergulho outra vez, porque o calor está realmente inédito nesse ano. Chegando aqui na ponte do Prado, tem uns meninos que se jogam daqui de cima no rio. O rio tem uma parte que tem muita pedra, e tem uma parte um pouco mais funda, que tem areia. Então, se você sabe nadar na parte funda, é legal. Se não, tem que se contentar com andar bem devagar na parte das pedras. Mas, eu que sou desastrado, quase quebrou meu pé numa pedra. Então, por isso que eu fiquei mais lá, mais ao fim, na parte de areia. E ali, é a Praia do Faião. Vamos! Olha aí, 40 graus para quem não acredita que Portugal pode chegar a essa temperatura. Com certeza, o dia mais quente que teve aqui no norte de Portugal, até agora. Apoia do Faião.